Então gente, bora ir pra mais um vídeo da nossa semana Peçam o que quiser, o que tiver mais like é o que eu farei react E chegou gente, o grande momento, essa música que vocês tanto me pediram Que é Realidade Cruel, depoimento de um viciado Tá vendo? Quem espera sempre alcança Então assim, bora fazer o react dessa música, né? Ver de qual é que é deste som E só falar com vocês que eu estou lá naquele site roxinho, sabe? Que faz live Então, eu estou lá de vez em quando, seja conversando, seja jogando Seja passando raiva jogando Mas eu estou lá caso vocês queiram ir Tem como me achar aqui na descrição, só não posso colocar o link Porque o Youtube não sabe brincar E falar com vocês do Professor Thierry Se você quiser aprender francês e história africana Professor Thierry, com sua vasta formação acadêmica É uma possibilidade E os links para conversar com ele estão na descrição Tem também um outro patrocinador que eu vou anunciar no meio do vídeo Agora sim, roda a vinheta Ei gente, Luciano aqui Seguinte, bora ver de qual é que é dessa música O depoimento de um viciado Eu peguei uma versão aqui Que parece uma versão animada Que é um desenho Creio eu que não seja a versão original Mas assim, achei interessante É ela que eu vou fazer mesmo Então, bora ver de qual é que é dessa música Bem, a Cora Foi São duas da manhã Eu de calça e blusa No tempo frio Do céu cai chuva Eu sou sozinho Parceiro e é foda Com meu destino Ninguém mais se importa Chegar ao ponto que eu cheguei É lamentável Estado físico Inacreditável Eu sinto crise Eu sinto convulsão É muito triste O meu estado sangue bom Trinta tiros mais mato Vai ver O resultado é Tua essência do veneno Isso tira a calma A cabeleiragem me acelera O demônio rouba a água O inferno me sequestra Cadê a luz Que vem lá do céu Cadê Jesus Pra julgar mais este réu Tenho vontade de morrer constantemente O descontrole da mente Me deixa impaciente É foda Sai o que vem louco pela rua O único humano É um cano na cintura Eu preferia tá falando de amor Falando das crianças e não da minha dor Mas eu sou o espelho da agonia de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem Mercedes Áudio me disse o bicho Consumidor da praga do apocalipse Tão jovem sem esperança de vida Tão novo e já suicida São duas da manhã e faz chuva O pesadelo ainda continua Dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei você não vivo Eu vou o leito de um viciado Dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei você não vivo Eu vou o leito de um viciado Comecei de forma curiosa Que cigarro de maconha não era droga Era o que todo mundo me falava Experimentei e nem eu mesmo acreditava Primeira vez, outra sensação Segunda vez, mal barato, ilusão Quando eu tenho sonho, me sinto mais leve Enquanto isso, meus neurônios fervam Sentia fome, sentia viagem Eu observava de longe as paisagens A fumaça me deixava cada vez mais louco Sem perceber, eu já era o próprio demônio Segundo o passo, ganhei a cocaína Morava com a minha mãe Lembro da minha mina feliz Cheirava comigo sem parar Dois loucos, vinte e quatro horas no ar Parou pro estudo, perdi até o trampo Ganhei o mundo e uma desilusão um tanto Perdi a minha própria mãe, que trauma Morreu de desgosto por minha causa Nem assim eu consegui parar Só a morte pode me libertar Eu roubava pra sobreviver, ou melhor Pra manter o vício e não morrer, que dó Suicídio lento era o processo Eu nunca fui estrela, eu nunca fui sucesso Contaminada, HIV positivo Com a diferença do inimigo pro perigo São duas da manhã e faz chuva O pesadelo ainda continua Continua lá dentro O pesadelo ainda continua O dia frio Um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você Eu sei você não viu Tem movimento de um viciado Um dia frio Um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você Eu sei você não viu Tem movimento de um viciado Amigo, ai, eu falei esta palavra Me desculpa, foi erro, não pega nada Eu nunca tive amigo nessa porra Só prejuízo na vida de ponta a ponta Mas, quem vai se importar? Eu sou apenas mais um A ideia de que o viciado infelizmente comum Mais um entre mil ou um milhão Ladrão Esgravo dessa triste detenção Eu não sou Rafael E nem a Vera Fischer A minha história, parceira, é mais triste Eu nunca engoli escova de cabelo Mas, já matei pelo crack por dinheiro Puta que pariu, o inferno me chama Quem sabe lá, eu consigo a fama, o drama Ou a lama de fogo eterno Condenado a escuridão do inferno Hoje eu sou um louco de intensa coragem Com ferro a favor do crack Não sei se a malandragem é minissérie ou história Mas sei que a carreira, parceiro, é sem glória Vou tentar não matar mais ninguém Chegar de ser refém, o preciso é do bem Vou entregar a Deus a minha vida Vou acreditar nas palavras da Bíblia Arrependido de todos os pecados Ter conseguido escapar do diabo Espero que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando, parceiro como eu comecei E que se afaste das drogas enquanto é tempo Pra não provar do veneno que eu provei É embaçado, sangue bom, vai por mim Tudo nessa vida tem um fim São duas da manhã, faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua É madrugada, faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua Bom dia abril, um bom lugar pra ler o livro Um pensamento lá em você Eu sei que você não vive Eu vou em método de um viciar Bom dia abril, um bom lugar pra ler o livro Um pensamento lá em você Eu sei que você não vive Bom dia abril, um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você Eu sei que você não vive Bom dia abril, um bom lugar pra ler o livro Um pensamento lá em você Eu sei que você não vive Bom dia abril, um bom lugar pra ler o livro Um bom dia abril, um bom lugar pra ler o livro Nossa 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 Gente Eu creio que esse desenho aqui Eu não sei se deve não seja o clipe oficial da música Até porque esse desenho tem pouco tempo Que foi postado aqui no YouTube Acho que eles pegaram esse desenho Sabe disso lá de onde E colocaram essa música Nossa, como que casou os dois E cara Eu tenho certeza que assim Muita gente que gosta de rap Ou até mesmo muitos cantores Não devam compartilhar desse ponto de vista A pessoa se tá usando droga Se tá usando droga, quer usar mais Se tá na viagem, quer viajar mais Não pensa em fazer a coisa só um pouquinho Que é fazer e ir fundo Por assim dizer E essa música E essa música, cara Ela só retrata Uma realidade Que é A de Muitas pessoas Que se entregam A isso que assim É algo que Sinceramente não faz bem Eu gente Eu vou falar aqui Eu não vou ser hipócrita De mudar o discurso Só por causa dessa música Eu sou um ser humano libertário E eu sou a favor Da liberação das drogas Cara A pessoa quer usar Quer ferrar com a vida dela Libera esse trem Parem de achar Que proibindo Que essa Falsa hipocrisia De leãozinho da proerde Vai resolver alguma coisa As pessoas Cada vez mais Estão se entregando A esse tipo De situação Esse tipo de substância Pra sair da realidade Você vê muitas músicas Sobretudo o trap da gringa Lil Pipe Que não me deixa mentir Que descansa em paz Que buscavam A solução dos seus problemas Nessas substâncias E buscaram tanto Que infelizmente Acabaram morrendo Grande parte deles E eu acho assim Por mais que seja legal A galera descolada Os jovens dinâmicos Que estão aí Cada vez mais entregues Dentro das drogas Uau Vou dar um tapa no baseado Eu gosto da carreira E eu não estou falando Da carreira do FIFA A carreira da Coca E não é a vivida Vou injetar na veia E tudo mais Eu vejo que muita gente Acha isso assim A coisa mais legal do mundo É você ser cool Você ser legal Só que isso gente Sinceramente Não tem porquê E uma coisa Que eu esquecendo Deixa eu só falar com vocês Que era pra eu falar isso No final do react Da música Gente O novo parceiro Aqui do canal Que é a Deal English Se você quer Aprender inglês Ter uma boa conversação E quem sabe Aprender o novo idioma Não precisar de depender De legenda Nas letras de músicas Inglês Igual eu faço Cara Essa é a sua oportunidade Com o cupom Leumagno Você vai ter 60% De desconto No curso de inglês Da Deal English Caso você tenha interesse O link pra você Acessar tá aqui Na descrição Não se esqueçam Dessa oportunidade Porque gente Inglês não é só Present and Past Continuous Verbo to be The books on the table Tem muita coisa E cara Nada melhor do que Um bom lugar Pra você aprender Que é na Deal English A qual eu também Sou aluno Voltando agora Seguinte Essa questão Que eu falei aqui De você Tá cada vez mais Entregue A um prazer efêmero E uma fuga Da realidade É bem aquilo ali Que tava acontecendo Na animação Por assim dizer É até o que o Pip Fala na música A questão do Trato com o demônio Você tá alimentando Dentro de você Um ser Que não devia existir Mas ao mesmo tempo Que ele está Acorrentado Você não consegue O libertar E como se você Quisesse libertar Cada vez mais Ou então assim Se aquilo ali Te manter Cada vez mais preso Te fazendo Virar uma pessoa Que não tem vontade Própria Porque tudo Que interessa É você manter O seu vício Naquilo Que te traz Uma viagem Seja ela qual for Eu gente Por mais que eu tenha Se chamado de drogado Aqui mais vezes Do que posso contar Eu falo Que as únicas drogas Que eu já Experimentei É álcool E tabaco Sim Eu sou fumante Não sou fumante De cigarro Mas sim de charuto Charuto você não traga Você só sente a fumaça Na boca E sopra Agora Drogas ilícitas Essas que As pessoas banalizam Mas muitos que banalizam A usam Eu nunca experimentei E é uma coisa legal De se ver Que uma vez Eu tava num experimento De Na aula de teatro Eu fui e falei Gente Eu nunca usei drogas Mas isso que a gente fez aqui Me deu a impressão De como se eu tivesse usado Cara Eu fui ridicularizado Como se eu fosse assim Fosse ridículo Aquilo ali Sabe Como que eu nunca usei droga Eu devia ter usado Eu virei piada Na sala Por muitos dias Só que assim Não liguei Pra que que eu vou querer Ser o legalzinho Né O bacaninha Ficar na onda Com todo mundo Porque se caso Eu viciar Essa galerinha Não vai me ajudar As pessoas tem que entender Que assim Muitas das vezes Começam com alguém Oferecendo Com alguém falando Cara isso aqui é da hora Aproveita Experimenta E esse experimenta Cara Te torna um experimento Infeliz Na mão da sua dependência Não to falando assim Que você tem que parar De usar droga Tem gente que usa É Tem gente que usa É Muitas das vezes Pra não Estar em contato Com seus problemas Ou até mesmo Pessoas que usam De forma medicinal Que existe a questão Da maconha medicinal Eu não to falando Nessa questão Eu vejo É de pessoas Que assim Vão além De qualquer coisa E querem Porque querem Se manter Fora da realidade Achando que ele é a solução Dos problemas Cara Você só está criando mais um Se você quer enfrentar a vida Enfrente ela Com os dois pezinhos Na realidade A realidade Ela é cruel Mas é É o que a gente tem Quem quer viver De fantasia Vira escritor Tenhamos mais condições De enfrentar os problemas Se você quer ter uma viagem Cara Tenha Mas Não esquece que a realidade É essa Sabe Não existe matrix Não existe agulha Enfiada na nuca Pra você estar em outro lugar E você aprende as coisas Só mexendo os olhos E já sabe tudo Não existe E essa música Ela conta Deve com certeza Contar a história De alguém Que viveu isso E esse é mais Esse é um de milhões De casos Eu acho que são coisas Que a gente devia Simplesmente Pensar mais E não é simplesmente Ah vou usar E que se dane Nossa Eu estou muito louco Isso é muito bom Tá Tudo na vida Gente Como eu digo Tem consequência Tem caminhos Que levam você A coisas cada vez mais Profundas E a realidade Tem hora que é ruim Tipo o cachorro Começar a latir Pra vacar a gravação E a minha esposa Nem se presta A prestar atenção E ir lá Eu tenho que pedir a ela Pra ir Porque ela não pode Me ajudar Então assim Por mais que seja difícil Não é impossível Quer ficar doidão? Fique Mas saiba que Isso tem consequência Isso tem Uma causa Que será Uma consequência Dentro de você Agora Se você não quer Viver o dia demais Se você quer fazer igual Muita gente Que eu digo até Ignorante Fala Ah vou aproveitar Minha vida ao máximo Como se Viver dopado Entupido de droga Entupido de substância É aproveitar A vida Então aproveite Eu acho que existem Várias formas De aproveitar a vida Mas tem gente Ignorante Que acha que aproveitar Curtir a vida É só isso Então Se você ver Só esse caminho Pra aproveitar Faça como quiser Eu gente Eu falo e repito Se quer legalizar Legaliza Se as pessoas Querem de fato Prejudicar a saúde Delas Que prejudiquem Se elas querem De fato Isso Que assim seja Mas tem outras Mas tem outras coisas Que podiam ser legalizadas Junto disso Que muita gente Não entende Porque da mesma forma Que você legaliza Algo Pra pessoa Poder Muitas das vezes Ter ali Os seus momentos De delírio Devia também Legalizar Uma forma Da pessoa Se defender Mas só que isso Muitos não tem Cabeça Pra aguentar E uma coisa Que eu falo Pra finalizar Com relação Até essa animação Aqui É que você vê Um cara Muito obstinado Em perseguir O bandido Você pensa Não Acho que agora sim É Vamos ter aqui Alguém Pra fazer justiça Só que na verdade Não era alguém Interessado em justiça Era alguém Interessado em Acabar com a raça Do viciado Pra poder tirar Tudo aquilo Que ele roubou De outras pessoas E quando ele consegue Se libertar Daquilo Ele não teve Mais a oportunidade E a questão Do vício Ela é tratada De uma forma Muito diferente Dependendo de quanto Você tem Ou vai me dizer Que tem um monte De ricos e milionários Que usam drogas Até não querer mais E a polícia Nem sequer chega perto É mais fácil Dar a tapa Na cara de um pobre Né Ou até mesmo De uma pessoa Que você julga Como ela se veste Ou por qual A etnia dela Porque afinal de contas Uma pessoa Com muito dinheiro Com certeza Compra A justiça Que infelizmente Está cada vez Está cada vez Mais vendida Beleza Então é isso Gente Espero que vocês Tenham assistido Tenham gostado Vocês desculpem As interferências Sonoras Né Você vê que o youtube Assim Ele Não me dá Dinheiro É raro Eu conseguir chegar Aos 100 dólares E quando chega Para complementar Aqui A minha subsistência Não existência Subsistência Porque Nós brasileiros A gente está Especialista Em sobreviver E não em viver E não dá Para investir Em outras coisas Mas enfim É devagar Você vai ao longe Com os dois pés Na realidade Nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui